É poste, é carro amassado, polícia chegando Não teve conversa, os homens tão me algemando O bafômetro quase explodiu quando eu assofrei Quem manda não sofrer dentro da lei? Me lasquei Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre O bafômetro quase explodiu quando eu assofrei Quem manda não sofrer dentro da lei? Me lasquei Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Eu tava tão bêbado que eu esqueci Que quem tá sofrendo não pode dirigir Saudade acelera depois de umas doses Arrebentei o meu carro no poste Não prende esse infrator que sofre Amém